Não, 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 sai, sai, sai Depois do vídeo de ontem eu quero mais fazer vídeo não Fala galera, beleza? Leandro aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje um comentário sobre o vídeo de ontem O vídeo de ontem tá aqui, ó, do lado Se você não assistiu, assista o vídeo Ele vai tá aí também na descrição pra quem tá assistindo pelo celular Pra clicar aí e assistir o vídeo E o comentário é o seguinte, galera Muita gente comentou lá no vídeo que eu tava dando uma de Matrix lá, desviando das balas, que quando eu ia olhar um pixel eu me levantava, mas cara, é involuntário, eu não consigo jogar sem fazer aquilo. É algo que... é... por isso que eu não trago muito facecam de crossfire, porque eu vou olhar um pixel e eu fico assim, ó, me esticando pra tentar ver, porque eu vou... sei lá, é involuntário, não consigo, vou fazer a trocação, eu fico assim, ó, parece um mongoloidzão olhando assim com a boca aberta e olhando uma regalada, eu não consigo nem piscar, e tá aí na tela algum dos comentários que apareceram aí no vídeo, vão ter vários, eu vou mostrar cenas aí do vídeo também, pra quem não viu o vídeo, beleza? Então, vamos lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Sim galera, então eu vou explicar pra vocês Isso aí é muito treinamento Essas cenas aí do Matrix De desviar bala e tal É muito treinamento Vocês ainda vão ter que treinar muito Pra chegar nesse nível Isso aí é desde criança jogando videogame Fazendo assim ó Pra desviar, pra fazer curva com o carro E isso aí não é de agora Então não tem como eu tirar Não tem como eu fazer um vídeo Sem conseguir fazer esses cestos aí Que eu tenho, beleza É algo incomum Pra mim é muito comum, mas incomum pra vocês Mas é algo que também Que eu acho interessante porque me caracteriza Me identifica É algum diferencial, entendeu Então eu vou deixar as cenas aí Agora chocantes Desse meu dom E espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele teu like aí Compartilha com um amigo teu que tem essas manias aí E eu falei de bullying Mas por uma brincadeira Mas quem nunca sofreu bullying Na escola, em casa Um irmão Entendeu? No próprio jogo Então deixa suas experiências aí nos comentários O que é que você já sofreu de bullying O que é que você achou do vídeo Se você achou legal O que é que eu traga mais vídeos assim Falando sobre comentários do meu vídeo Comentários que a galera de ódio Comentários legais O que é que vocês acham que eu devo trazer aí pro canal Beleza? É nóis Valeu Tamo junto Um abraço Fui E aí E aí E aí O que é isso?